Spring Break, Spring Break, Yeah Spring Break Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vídeo aqui de SLEETARE E mano, você viu ali, eu já comecei morrendo ali, o caracolzinho me matou mano, só porque eu tava fazendo minha intro Sacanagem, eu tava bem grandinho, vocês viram só, eu tava bem grandinho, comecei ali a partida bem legal Eu tenho que ir pro meio né velho, porque o meio é o fluxo mano, e olha as minhas anteninhas velho Eu tô parecendo o, 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 o que que eu tô parecendo com essas anteninhas? O, aquele lá do, que faz os hamburgues de Siri lá mano, do Bob Esponja, é o Siriguejo lá eu acho né Eu acho que é o Siriguejo, não lembro, eu acho que é, é Siriguejo, eu acho que é mano Da hora pra caramba eu tô parecendo ele aqui ó, muito legal aqui ó, com as anteninhas aqui, os dois oião Dá de ver bem as outras cobras né, então tem que ser bem ligeiro aqui ó Já tem uma cobra amarela aqui pra mim, dá aquela cor, tá, ai, uma vindo rapidamente rápido aqui ó Eita, ela tá loucona velho, tá loucona de pôr de queijo mano Se tá loucona de pôr de queijo mano, se tá loucona de pôr de queijo mano Aqui ó, já estamos chegando no meio das cobras grandes aqui galera Estamos chegando aqui nas cobras, ó, matei, 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 já come tudo Come tudo, come tudo Aí, aqui também, opa, consegui Beleza, comi aqui as partículas vermelhas, estamos crescendo galera Agora eu quero matar essa... Não acredito velho, que eu morri mano Não acredito que eu morri pro loucão, o loucão de pôr de queijo Não dá pra dar play again, tem que ligar a joga Que chato mano, aí vem essas... Essas... Esses anúncios aqui de Danoninho velho Mano, por que o anúncio de Danoninho não quer passar? Aí, passou o anúncio de Danoninho Danoninho apresenta o Karate Kid Muito legal, porque o Danoninho, ele é sensacional E o meu joga bugou por causa do anúncio do Danoninho E eu ainda tô gravando, eu acho que tô Vamos lá galera, vamos lá Porque o nosso siriguejo aqui Vai comandar tudo agora Porque eu tenho uma antena muito legal Eu gostei pra caramba do meu olho O meu olho é sensacional Mano, eu quero matar esse cara aqui velho Esse cara aqui, ele precisa morrer Ele precisa morrer O fim dele está próximo Ó, galera, eu preciso matar esse cara grande aqui mano Ele vai sair daqui E quando ele sair, eu vou atacar a frente dele Ó, ele vai sair por aqui mano Deixa eu acelerar aqui Aê, boa Calma Ah mano, ele subiu ali de novo Filho da mãe Eu quero matar esse cara azul aqui galera Esse cara azul aqui, ele precisa morrer mano O fim dele está próximo Ah, eu tô muito pequenininho, droga Acabou meu top speed mano Acabou meu top speed Eita, morreu um cara ali do lado Morreu um cara aqui, cima, aqui, cima, aqui, cima Sobe Ah, morreu aqui Uh, ah não Morri também Filho da mãe Filho da mãe Droga, droga Esse sirigueijo aqui não está dando muita sorte não galera Esse sirigueijo aqui não está com nada velho Ô, ô, sirigueijo Cadê? Vamos, vamos crescer aí parceiro Porque não vai precisar ficar agradável né mano Você está aí com as suas anteriores Ah, sirigueijo Eu quero um hambúrguer de arroz doce com queijo ralado misturado com bolinhas azuis Que é muito legal E eu morri E o cara morreu E todo mundo morreu E somos uns amigos felizes Galera, cadê? Cadê? Cadê o pessoal da firma aqui? Eu não estou vendo ninguém Eu não estou vendo ninguém Cadê todo mundo? Todo mundo comeu pão de queijo Ficou loucão? E sumiu do mapa? Como assim? Como assim? Cadê? Eu quero comer um hambúrguer de siri com alface roxinol junto com um leite condensado Misturado com farinha de rosca com pão de alho É isso aí Eu quero comer isso Muito obrigado Ó, estou vendo um rastro Aqui a cobra verde feliz Cobra verde feliz Tá preula Logo tem uma minhoca gigantesca aqui passando Olha isso papai Nossa senhora Agora eu achei os monstros Os monstros dos lagos nésis Mano, eu entrei num buraco aqui que eu estou lascado Lascou, mano Como é que eu vou voltar agora? Ah, consegui sair por cima Que sorte que dei Que eu dei agora Ó, eu vou matar essa cobrinha azul Mano, ela está querendo me matar Mas eu vou tentar matar ela, né? Eu vou tentar matar a cobra azul aqui, ó Não, vou matar a amarela Pim Ah, droga Eu não consigo matar, mano Olha lá, velho Ah, mano Ah, ah Mano Ah, mano Ah, é a mina Que é Ah, mano Ó, já nasci no meio, velho Já nasci no meio Porque o bagulho é louco, mano O bagulho é louco Já nasci no fruxo aqui do meio Opa, o vermelhinho morreu Deixa eu já ir comendo ele aqui Eita preula Esse cara tentou passar Ah, ele quer me cercar Ele acha que consegue Ele acha que consegue cercar eu, né? Só acha Cê é louco, tio Cê é louco, tio Cê acha que vai cercar quem, mano? Cê acha que vai cercar quem, mano? Ó Ele cercando ali, ó Vou mostrar pra ele Como é que é que cerca Putz Ele conseguiu cercar o roxinho, mano Que sacanagem Ó aqui o cara aqui, ó Ah, não, velho Ah, mano Ah, mano Ah Olha aqui, meu pai Você viu? Meu pai passou ali Ele é muito grande Caraca Tá todo mundo usando agora o sinigueijo Porque o sinigueijo Ele é o melhor Porque ele tem um zoião E aí ele enxerga tudo O que acontece Em volta dos Aqui Ah, mano Quero matar esse carinha aqui agora, velho Ele tá muito grande, mano Ô Quero tretar com ele Deixa eu subir aqui Vamos tretar aqui, irmão Irmão Ei Ô, xará Ô, verdão Chega aí Ô, verdão Chega aí Bora tretar aqui, mano Aqui Você mesmo Bora tretar aqui, mano Eu, você Você e eu Sai da toca aí, parceiro Vai ficar rodando aí Achando que é o quê? Você acha que é quem? Opa, pera Tem um vermelhinho Caracol raivoso aqui, galera Deixa eu ver se consigo matar ele Acho que eu não vou conseguir agora Meu Deus do céu Preciso matar esses caras, mano Opa Pera aí, tio Pera aí, tio Cadê os caras aqui, mano? Aqui, ó Ele subiu, mano Opa Aqui, o cara aqui, ó Morreu Aí, já como tudo agora Agora, já como tudo aqui, ó Aqui é tudo meu Tudo meu Aí, tudo meu Opa Opa Já vou Ah, não Não deu pra cercar ele Ele correu Tá, vamos comer aqui É tudo meu Tudo meu Tudo meu Aê Tô comendo minhas partículas Amarelas Bonita Aê Ó, os carinha Tão vindo pra cá, mano Ah, mano Ó Ah, mano O cara não vira, velho Por que, mano? Por que ele não vira direito? Ele não sabe fazer a volta da minhoca? É os seus olhos que tá atrapalhando? É o quê? É os olhos da cobra que não deixa olhar? É É Ei Ô, roxinol Ó, deixa eu ver Esse cara vira Ó, eu acelero aqui Passo aqui, ó Ó lá Mas aí eles viram Por que o meu não vira? Só por causa É por causa do olho? Porque o meu tem o olho bugado? É isso? É isso, produção? É por causa do olho do meu bichinho? Só pode Só pode Só pode ser Eu juro que eu ia matar esse cara, mano Eu juro Juro que eu ia matar Olha, tem partículas aqui Eu vou comer Vou comer aqui Porque eu sou vida louca, mano Aí matei o carinha aqui Consegui fazer o golpe da cobra, você viu? Consegui fazer o giro da mussurana, velho Agora eu vou matar esse cara aqui, ó Não deu Agora eu vou tentar matar ele de novo aqui, ó Pera Ele tá subindo Filho da mãe Filho da mãe Volta aqui, xará Aí Aí Você mesmo Aí, morreu Morreu, morreu, morreu Agora eu vou comer ele Vou comer ele todo Porque eu vou comer ele todinho aqui, ó Todinho Tudo meu Aí Agora sim Vou comer esse cara também que bateu em mim de graça Agora se nós tá crescendo, mano Vamos mostrar agora pra galera da firma aqui Que o Sirigueijo vai comandar Vamos lá, Sirigueijo Ô, Sirigueijo é muito legal Ele tem o 2 Mano, eu quero matar esse Deep Half aqui, velho Matei Já era, xará Morreu pra mim, mano Boa Os caras já vêm matando, comendo as partículas Isso é louco, mano Olha isso Aqui Já era Comi também Já era, mano Já era É tudo meu Tudo meu Vamos lá Vamos lá, galera É nóis Vamos crescendo aqui, velho Vamos matar esse cara aqui, ó Pautora Tchau Tchau Obrigado Pautora Vamos matar o Pautora Pautora Você vai morrer, Pautora Eu acho que eu vou cercar o Pautora Ah, não Tô me cercando aqui, velho Ô, Pautora Mano, os caras, ele geram, velho Ô, os caras da firma É tudo Pautora Tchau Obrigado Pautora Filho da mãe, mano Não acredito que aquele cara me cercou, velho Não acredito, galera Eu não acredito que o cara me cercou, velho Eu não acredito, mano Vamos buscar o meio aqui, galera Vamos buscar o meio Vamos buscar o meio Que se eu morrer agora, já era Se eu morrer, é tchau Obrigado Vamos lá Vamos buscar o meio Porque o meio é onde tem cobras gigantes Aqui Bati uma aqui já Porque o bagulho é louco, mano Agora vem mais uma Matei também Vixi Vixi Ali, 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 ó Ali, ó Avistei ali Avistei ali Meu irmãozinho aqui, ó Meu irmãozinho Putz, grila Morri Não acredito Nossa, até minha garganta bugou Mas, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do Slithério Se vocês gostam do Slithério Deixe aquele like no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos, beleza? E é nóis Compartilha o vídeo aí com os amigos aí Pra galera ver Mano, se liga nesse retardado jogando em Slithério Que é muito legal É muito engraçado Se você acha o engraçado Deixa o like, mano Se você não acha o engraçado Deixa o like também E se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, galera Eu amo vocês Muito obrigado pelo apoio sempre Tamo junto Valeu Falou E fui Beijo 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 Beijo